Olá, meus amigos, muito bom dia! Bom dia, começamos pela sua rede TV, o nosso canal, o meu, o seu e o teu canal. O programa está na rede edição de Gip Paraná. Nós temos hoje grandes novidades. Além do jogo do Gip Paraná Futebol Clube contra a União Cacoalense, nós também temos prêmios que foram sorteados ontem no plantão de polícia e os ganhadores já estão aqui, meu amigo. Vocês vão verificar. Nós temos uma matéria do treino para hoje do Gip Paraná Futebol Clube. Também vamos falar que a rede TV vai transmitir com exclusividade todos os jogos do campeonato estadual. Vamos ter uma matéria do Amistoso do União. Também o treino do Rondoniense. E vamos falar a JS Unimed do meu amigo Coquinho Tatal, que sagrou-se vice-campeã ontem na cidade de Cuiabá. Tudo isso nós vamos falar para os senhores daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto